Agora você confere um evento massas e vinhos aqui na Cia Luz Iluminato Design que reúne profissionais, parceiros e toda a equipe da Cia Luz. Naquele momento gostoso, esse momento que está retomando os encontros e que as pessoas podem estar juntas e falar de trabalho num momento diferente. A Cia Luz sempre promovendo encontros e bons momentos. É com você, agora! A Cia Luz Iluminato Design recebe profissionais, parceiros e começa aí um novo momento de novo de encontros que são importantes. Então, Lelinha, graças a Deus a gente passou por tudo isso. Está passando ainda, mas agora a gente já chega nessa nova fase que a gente já começa, mesmo respeitando as orientações de limite de pessoas por evento, mas a gente fez um esforço para convidar os nossos parceiros profissionais. A gente fez essa noite de massas e vinhos para acolher o pessoal até a gente voltar a sentir um pouco o clima que estava fazendo muita falta de contato humano. Então, a gente inicia essa nova fase com esses encontros e também vou deixar já no ar que a gente está preparando bastante surpresas próximas e para o próximo ano. Sim, vem aí uma novidade, coisas novas, ambientes novos e a Cia Luz, como sempre, inovando, buscando o mercado daquilo que a gente sabe que vai alterando, vai mudando e nós vamos sempre correndo atrás desse novo mercado. E é isso aí, Lelinha. Fizemos agora esse primeiro evento, com todo esse tempo da pandemia, porque realmente tem que se fazer por conta da situação do mundo em si, com cautela. Dividimos o evento em etapas, com números de profissionais um pouco mais restritos, vamos fazer vários eventos, mas para poder realmente, no sentido do abraçar, mesmo que é distância, mas aquele carinho, aquele aconchego, aquela retribuição, aquele agrado que nós temos com eles. Eu acho que é uma parceria, então, assim, a gente acabou com isso ficando um pouco distante e a gente quis agora voltar a esse processo de aconchego mesmo, sabe? De agradecimento aos nossos clientes, aos nossos parceiros, pelos anos, pelas nossas conquistas e, graças a Deus, estamos juntos, né? A vacina chegou, o pessoal agora vacinando. Eu acho que as coisas começam a fluir no nosso país aí, graças a Deus. E é a Cialuz inovando sempre, né? Vamos ir com novidades, gente! Hoje a Cialuz está proporcionando aos profissionais e parceiros uma noite de vinho e massas. A Cialuz não é um ambiente somente de projetos, de trabalho. A gente também quer ter um contato com o profissional, com amigo, parceiro. Então, a gente proporciona eventos aqui para trazerem os profissionais para se divertirem também fora o horário de trabalho. Lelinha, esses encontros são muito gratificantes e muito gostosos para todo mundo. Tanto quanto para a Cialuz, quanto para o profissional. Dá um alívio, né? Em todo esse processo de pandemia, de isolamento, a gente ter a condição de ter um evento social, assim, realmente deixa a gente mais otimista, né? Com o futuro e tudo mais. A Cialuz sempre promoveu alguns eventos que a gente participa, participava, agora voltamos a participar, né? Que são muito importantes para a gente fazer uma interação com a equipe, principalmente as equipes de projetos, de vendas, ver as novidades e se sentir realmente em casa. Aqui a gente faz contato de trabalho, às vezes até clientes, né? A gente acaba encontrando aqui durante esses coquetéis e é bem legal. Esse evento foi muito bom, porque foi o primeiro, depois de tanto tempo, sem participar. Então, está sendo assim maravilhoso. É muito importante, porque existe muita troca de informações, entendeu? Onde você conhece as novas técnicas, os novos lustres, as novas maneiras, então é muito bom. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, que nada, nada, já faz mais de um ano que a gente não tinha um evento assim, né? Que aí a gente encontra amigos, parceiros, não concorrentes, amigos de profissão, que é onde a gente troca ideia, conversa sobre mercado, como está cada escritório, E é super bacana isso. Essa vida social dos arquitetos são muito prazerosos, porque nessa fase que a gente passou de pandemia, pós-pandemia, a gente está ainda passando, isso é muito bom, muito gratificante, porque a gente tem um momento social, socializar com as pessoas, com os clientes, é muito gostoso. Porque são nesses momentos que nós conseguimos também saber o que está acontecendo, a parte de fornecedores, especificações que a gente faz. Então, é uma maneira de a gente ficar mais perto, a gente poder fazer uma avaliação mais objetiva. Esses momentos que a gente se encontra fora da área comercial, são super importantes, porque é onde a gente encontra os profissionais, que às vezes a gente não encontra no dia a dia, né? Então, é onde a gente troca experiências, ideias novas. Eu acho que aqui a gente acaba interagindo bastante e é muito válido para a nossa área. O nosso ambiente da Casa Cor tem 38 metros quadrados, vou fazer o living, a gente chama de living da afetividade. Busquei retomar bastante, sabe, essa ligação entre o passado com o futuro, retomar aquelas coisas gostosas das casas das nossas avós. Eu acho que assim, a gente com essa época de pandemia, nós passamos por vários processos internos dentro de nós. E eu quis trazer tudo isso para o living, aquela coisa de um espaço de estar, um espaço de convívio. A iluminação vai ser super aconchegante, inclusive. Teremos iluminações direcionadas, pontos em destaque. Então, é um ambiente muito gostoso, vai valer a pena visitar. Eu acho que a iluminação, quando a gente trabalha ela de uma forma otimizada, de uma forma direcionada, eu adoro fazer iluminação direcionada. Eu acho que ela faz toda a diferença no espaço, ela valoriza uma obra de arte. No nosso caso, a gente está usando a iluminação até para valorizar a obra de arte no ambiente. Então, é o diferencial, com certeza. A iluminação dentro de um projeto, ela é a cereja do bolo. Se você não faz uma boa iluminação, o projeto está fadado ao fracasso. Então, um projeto de iluminação bem feito, com uma assistência técnica que eles dão aqui, de excelente qualidade, ajuda muito a gente. Hoje, a iluminação é parte fundamental no projeto. Muita gente não valoriza ou não valorizava. E hoje, todo mundo adota como regra uma boa iluminação no projeto, que faz toda a diferença. E, geralmente, como final de obra, né? Que é aquela parte visual e que vai dar um acabamento final fantástico na obra. A iluminação é fundamental. Eu fiz uma pós-graduação em iluminação. Então, a gente aprende a criar cenas com o que você tem. Então, você tem uma luz geral, você tem uma luz focada de trabalho, você tem uma luz que dá um impacto na obra. Então, é muito importante. É muito importante. A iluminação é crucial em qualquer tipo de projeto, né? Ela é o que dá vida mesmo à casa. A gente fala que é o coraçãozinho. Então, em qualquer projeto arquitetônico ou de interiores, a gente tem que ter um bom projeto luminotécnico. Não, a iluminação é o mais importante no projeto. Porque é ele que vai dar o diferencial no projeto, vai dar o aconchego. Onde você precisa de uma luz, ele vai te dar mais luz, ele vai dar o foco, ele vai te dar toda a satisfação, todo o conforto e aconchego no ambiente. A iluminação, na realidade, é a alma. É tudo aquilo que nós, profissionais, projetamos, idealizamos. São os cenários, são os flashes nossos. Eu encaro dessa maneira. A iluminação dentro do projeto, ela valoriza os objetos, os detalhes, as cores, que pra gente é sempre muito significativo na definição do projeto. Cada ambiente tem a sua identidade e a iluminação, ela vem agregar nesse sentido. Sem dúvida, pra gente, é o toque final. Porque você consegue criar, automatizar isso tudo, pra tua casa ficar ainda melhor do que já era. Tanto obras comerciais, residenciais, paisagismo, foca em elementos do projeto, elementos arquitetônicos, que é onde dá essa diferença é a iluminação. Uma das áreas que eu mais prospero e prospecto é a iluminação. Porque iluminação é isso, né? É esse ambiente que a gente consegue ser um ambiente comercial, um ambiente residencial, um ambiente de festa, de confraternização. Então, a iluminação, ela acaba conectando essa parte de arquitetura, de eventos, de residência, de família. É muito interessante. Gosto muito. A iluminação é a alma do projeto. Muito lindo, assim, eu falei assim pra ela, assim, tem que começar a vender de noite, pra gente apreciar a beleza dos luzes à noite, que de dia não tem toda essa visão, né? Tanto esse brilho, eu falei assim pra ela, assim, de dia, eu até gostei de alguns, mas à noite aqueles ali estão mais bonitos, mais brilhantes, muito lindo aqui. Eu acho que é primordial, tem que ter, eu sou apaixonada por iluminação, eu falei com meu marido, assim, eu preciso de ter as minhas luzes, eu preciso iluminar o ambiente, porque eu vejo que dá destaque, né? Em algumas obras de arte que você quer colocar, um lustre, assim, meu sonho é ter um lustre gigante na minha sala de jantar. Eu falei assim, nós vamos ter que ter um lustre lá, porque eu acho que é a cereja do bolo, né? A iluminação é a que dá a vida pro lugar, eu acho linda. Olha, a gente tá com um mercado muito promissor agora, se visando já 2022, e a gente percebe que o mercado, principalmente corporativo, varejo, comercial, tá bombando, já tá começando a retomar, graças a Deus. Eu tô trabalhando com a Cialu já tem um ano e meio, e todos os clientes são tratados com extrema excelência e recomendo, assim, pra todo mundo. A Cialu é minha parceira desde o primeiro dia que abriu. Eu já conheci a Andressa de uma outra loja e quando ela me falou que ela ia montar uma loja pra ela, né, e pro Adriano, eu falei, vai que você vai ter muito sucesso. Então, assim, não tem igual. Eu adoro a Cialu, eu adoro. Sim, sim, eu já trabalho com eles, já tem mais ou menos uns seis anos, atendimento, pós-venda, nada a reclamar do pessoal. Nunca tive problema com atraso de obra, entrega, material, produto, sempre me atenderam 100% aqui. Meu trabalho na Cialu é muito gratificante, eu tenho meus parceiros, de longas datas, há mais de 20 anos eu trabalho com a Cialuz. Então, às vezes, eu tento mudar pro outro parceiro, mas a Cialuz tá no meu coração. A Cialuz traz toda a segurança, os vendedores são uma graça, são super fofos. A Andressa, a Marcelo, o Adriano, me dá super respaldo. Eu venho, às vezes, igual uma louca aqui, quero tudo pra ontem. Sabe aquele arquiteto que é tudo pra ontem? Porque os clientes hoje prezam muito por isso. Eles são mais ansiosos. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo, eles querem tudo pra hoje, querem ver já na casa deles. E hoje em dia tá tendo muita reforma, muita construção. Então, eles querem ter tudo automático. Não, eu quero hoje, quero comprar, já que é na casa eu levando tudo. E aqui eu consigo tudo. A Cialuz, o atendimento é humanizado. As meninas são muito próximas da gente. Inclusive, o nosso acesso a elas pra ir até a obra é muito fácil. Elas interagem com a gente na definição do projeto. Então, isso pra gente faz toda a diferença no projeto, com certeza. Eu adoro iluminação. É como dar vida à casa mesmo. Então, é um carinhozinho que a gente faz na alma ali, né? Toda hora é hora de brindar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.